Ela não me quer Ela passou, me deixou quase louco Seu cheiro gostoso, o perfume ficou pelo ar O seu olhar de princesa Eu fiz minha cabeça virar Quando te vejo, explode o desejo Quase não aguento e agora eu vou te falar Deixa eu te dar um carinho Você vai se apaixonar Ela não me quer Diz que tem namorado Eu nunca fui surpresa Mas eu fui bem apaixonada Ela não me quer Diz que tem namorado Eu nunca fui surpresa Mas eu fiquei apaixonado Maria Sensu Maria Sensu